Alexa, it is video time. You're like sunshine on a rainy day. Go get him tiger. I will! Hoje vai ser um daqueles vídeos que tu gostas muito. Hoje vou-te trazer aqui um top de tecnologia barra gadgets baratos. E acredita, tem alguns baratos e tem alguns muito, muito baratos que qualquer pessoa, que vão ser acessíveis a qualquer pessoa. E claro, já sabes, todos os links vão estar na descrição. E manda-me vir para o Priority Line. Não para na alfândega. E no caso, os gadgets que custam menos de 20 dólares também não param na alfândega. Quer dizer, podem parar mas nunca vais pagar nada. Mas chega desse chit chat. Vamos começar. Vamos começar. Hum, o que é que eu vou mostrar primeiro? Pode ser tu. Tan, tan, tarararã. Tan, tarararã. Tan, tarararã. Tan, tarararã. Aqui, meus amigos, nada mais nada menos tenho que uma luz que vai simular um efeito 3D da A Estrela da Morte, e atenção, há imensas coisas disto, dos mais variados itens, desde Star Wars, Harry Potter, Batman, tudo o que tu possas pensar. Ah, claro, eu tinha que escolher a Estrela da Morte, porque como é que tu não vais escolher a de Estrela da Morte? Quer dizer, isso seria quase dizer, ah, eu gosto mais do look do que gosto do Darth Vader. Pá, vamos ter calma, não é? Ela liga-se aqui por USB e como vais ver, dá um efeito muito, muito giro. Claro que com 4 luzes aqui que podem cegar uma pessoa, tu não vais conseguir ver o efeito, portanto deixa-me desligar aqui algumas das luzes. Tu agora és rebelde, és rebelde. Temos aqui uma rebelde. Aqui está agora sim, consegues ver, e eu, pode mudar de cor, podes escolher a cor que quiseres, imagina o verde aqui, está muito, muito nice, eu acho que fica um efeito brutal. Fica um efeito brutalíssimo. Olá! Faz-te luz novamente. Jesus. Lá está, é daquelas coisas que eu acho que vai ficar bem em qualquer setup e vai também gritar a personalidade, a tua personalidade. Tu vais escolher uma coisa que gostes, pode ser Star Wars, pode ser outra qualquer, e qualquer pessoa que olhe para ali vai saber, aquele gajo gosta de Star Wars. Ou aquela senhora, sim, porque há 4% do meu público que é feminino, portanto, e acredito que mais algum que é as coitadas das namoradas que têm que estar a ver os vídeos juntos aos namorados. O meu coração vai para essas namoradas, a minha namorada também passa por isso algumas vezes, portanto, não estão sozinhas. em seguida temos aqui um termómetro. E tu estás a perguntar se calhar um termómetro, Bernardo, a sério? E sim, a sério um termómetro, porque claro, não é um termómetro qualquer, isto é um termómetro da Xiaomi. E o que é que este termómetro tem de especial? Fácil. É só leres aqui as instruções e percebes logo tudo. Ah, nananana, nananana, nananana. É isto. É fácil. Não, agora a falar a sério, este termómetro é um termómetro de 2018. Lembras-te daqueles tempos em que tu tinhas os termómetros que tinhas de pôr aqui debaixo do braço? E aqueles que não eram assim eram caríssimos, então claro, tu não ias gastar muito dinheiro num termómetro. Bem, este tempo acabou. Este termómetro é um termómetro que mede a temperatura, penso que por infravermelhos, e a única coisa que tens de fazer é clicar aqui no bicho para ligar e depois apontares assim a 2, 3 centímetros da testa. Também podes meter aqui, clicar, o gajo vibra e diz-te logo, 36.4. Estou vivo. Mas lá está, é uma coisa que é pequena, podes levar contigo para onde quiseres, é um termómetro. Sabes que nós cá no canal queremos tudo de Xiaomi. E claro, querendo tudo de Xiaomi, isso leva-me aqui ao próximo item, que na verdade são itens, e o que é que é isto? Isto aqui é basicamente para a tua segurança, para saberes quem é que entra em casa, quem é que sai de casa, isto é como se fosse um kit de alarme. Aqui tu tens a tua Xiaomi Gateway, que vais ligar diretamente a uma ficha, e isto aqui é o que se vai ligar ao teu router e vai depois comunicar com todos estes produtos. Tens estes aqui, mas depois existem mais, ok? Estes são apenas alguns, neste caso temos aqui dois sensores de porta-janela, ou seja, vais colocar isto na tua porta, e depois sempre que a porta ou que a janela for aberta, podes receber uma notificação, podes ativar o alarme, imagina, armas o alarme, a porta é aberta sem que tu teres desarmado o alarme, e isto começa aqui a fazer uma barulheira que tu nem queres saber. Depois tens aqui também um smart switch, que pode servir para o que tu quiseres. Tu é que vais configurar, imagina, um press ativa o alarme, três presses desativam um alarme, ou se quiseres isto depois, claro, integra-se com todo o ecossistema da Xiaomi, dos smart products da Xiaomi, podes fazer um clique para acender as luzes, dois cliques para apagar as luzes, se tiveres também luzes da Xiaomi, tudo isto funciona como um ecossistema. Tens também sensores de temperatura, sensores de umidade, sabes que a umidade dá cabo dos ossos, portanto é sempre bom ter, mas lá está, para tudo isto precisas aqui desta Xiaomi Gateway. Na verdade esta não é a primeira que eu tenho, deixa-me mostrar-te. Como podes ver, já tenho aqui uma instalada no estúdio, e depois tem esta LED que podes personalizar a cor que queres, no meu caso tem azul, mas podes personalizar se queres azul, se queres vermelho, a cor que quiseres. Pode servir também de luz de presença, imagina, metes um sensor de movimento, eu vou deixar estes links todos na descrição, metes um sensor de movimento, e depois cada vez que passares ali, imagina, desde as 9 da noite até às 9 da manhã, ele acende-te a luz para tu não teres que estar às escuras, as possibilidades são realmente muitas aqui com esta Xiaomi Gateway, e depois isto aqui é um dos paques, existem mais paques, existe também o pack de quarto, que tem interruptores e tudo, é uma coisa que eu acho que pelo preço tu deves definitivamente checar para tornares a tua casa mais inteligente. O que eu gosto de uma boa casa inteligente? Adoro. Hum, tenho ali mais um produto Xiaomi, mas esse se calhar, esse é especial, vou guardar para mais daqui a bocadinho, e agora vamos aqui checar um drone, e um drone o que? Um drone barato. Isto é barato, mas vem aqui com uma caixinha, exatamente, devemos considerar isso. Até temos aqui uma espuma protetora, para o drone não lhe acontecer nada, sim senhor, manual de instruções em inglês e tudo, portanto temos aqui, não vamos ter problema, temos aqui tudo. Ui, isto é muito pequeno e muito leve, meu, o que é isto? Isto é bué de leve, isto é, pô, pega lá, isto é mesmo leve. E é aqui a imitar o Mavic, tu metes isto aqui assim, tal, 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 e tens aqui o drone. Isto leva pilhas ou o quê? Não, ou uma bateria, uma mini bateria, olha para isto. E repara, tem aqui uma camerazinha, portanto vais poder capturar alguma imagem com este drone. Claro que não vai ser imagens tipo Phantom 4, mas lá está, isto aqui é um drone para iniciados, para se só queres molhar o dedinho na água antes de entrares ali para a piscina. Eu acho que este drone é capaz de ser interessante, tens aqui apenas o comando, é só um comando de uma mão, para ele ir para a frente e para trás. E até sei, isto não é daqueles drones que ficam a pairar no ar quando tu largas o comando, não, isto, largares o comando, ele vem para o chão. Mas repara que até vem aqui com um ventoinhas extra. Um drone interessante, eu até punha isto aqui a voar, eu não sei se tem bateria, vamos lá ver. Eu não sei se é boa ideia também, tem bateria. Agora, boa ideia não deve ser de certeza. O que é isto, Pipi? Estou a ler as instruções. Isto vai correr tão mal. Cala-te! Cala-te! Já chega, já chega! Mas repara, muitas quedas e ele sobrevive, o meu coração é que não! Atenção, disclaimer muito sério! Se comprares este ou qualquer outro drone, os drones não são brinquedos e podem magoar a sério, podem causar acidentes sérios. Também são, claro, ferramentas tanto de trabalho como de lazer, diversão, muito, muito engraçadas, mas lê o manual de instruções primeiro, lê o manual de instruções todo primeiro para saberes exatamente aquilo que estás a fazer. Não faças como eu aqui, não é? Isto aqui estragasse alguma coisa, olha, só me estragava a mim ou às minhas coisas, mas voando isto lá fora, tenha atenção ao que estás a fazer. E agora que já fiz o teu pai, podemos ir ao próximo item. Who's your daddy? Hmm? Not me! Este aqui, este aqui eu estou entusiasmado. Isto aqui é mais um produto de Xiaomi. E o que é isto? Isto é E-Lite Ambient Slam. Ou seja, tu conheces, já viste no meu setup, de certeza, a outra luz da E-Lite. Esta, isto aqui é um candeeiro RGB e é um candeeiro RGB de muita qualidade. Tu podes trocar aqui as cores, podes fazer, tipo, acende-te a esta hora e deita-te a esta hora. Deita-te não, apaga-te a esta hora. Até podes pôr isto para te acordar como se fosse um levantar do sol, imagina. Começa às 7 da manhã e acaba às 7 e meia e ela vai gradualmente aumentando a intensidade da luz. Uma luz solar, uma luz assim amarela, para te ajudar a levantar assim pouco a pouco. Portanto, este produto foi um dos produtos da Xiaomi que eu mais gostei de sempre. Pai, eu fartei-me do... Do quê, Bernardo? Fartaste de quê? Fartei-me do recomendar no canal, tu sabes, é um produto que eu gosto muito. Tenho um em casa, tenho este aqui também no estúdio. E este aqui é uma versão, é uma versão diferente, porque é uma versão tipo vela. Estás aqui a ver, vais poder ajustar a intensidade do brilho e vais, claro, também ligar a aplicação. Tudo igual a esta, só que é diferente. Isto é como se fosse uma vela, mas uma vela tecnológica, uma vela dentro de um candeeiro. Mas, além disso, tem aqui duas coisas novas muito interessantes. Uma delas é que podes fazer o pairing de várias lâmpadas em conjunto, para elas depois unirem-se e trabalharem todas como só uma. Isto não é novo, mas é uma coisa muito, muito útil. É assim que eu, por exemplo, trabalho as minhas luzes do estúdio. Estas luzes de teto do estúdio são também da Xiaomi e da E-Lite. Portanto, como estás a ver, são produtos que eu confio e produtos que eu gosto. E, por último, e esta sim é uma novidade, é que tem uma bateria aqui dentro. Portanto, é portátil. Tu podes meter esta luz em vários sítios. Ai, como eu adoro produtos selados. E sim, tu já viste, eu desisti de usar esta unboxing knife, porque por mais gira que ela seja, e é, quer dizer, a faca do João das Neves, não fica muito melhor que isto. Ela não corta nada, não dá. Não dá. Sempre um packaging muito, muito atencioso. Ah pá, agora estava a ver se isto fosse USB-C, é que eu me passava da marmita, mas não. Micro USB, mas pronto, eu aqui numa luz ainda desculpe. Ah pá, isto é muito mais pequeno que aquela. É mais pequeno, sim senhor. E aí, olha bem isto. Isto é muito giro, pá. Eu vou precisar de mais coisas destas. A diferença de tamanho de uma para a outra. Não sei se estás aqui bem a perceber a questão, mas digo-te, esta aqui tem muita, muita classe. E como é que tu vais deixar? Como é que eu vou ligar isto? Tá, está aqui. On, Bluetooth e Off. Está aqui. Ui, espetáculo. Que espetáculo. E para tu mudares a intensidade da luz, o que tu fazes é exatamente isto. Rodas aqui o vidro e ela fica mais intenso ou menos intenso. E tenho que dizer, isto é uma pinta, mas uma pintarola. Apaguem-se novamente do sésamo. Ei, a sério, curto lá. Muito fixe. Muito, muito top. Muito top. Oh, estou deliciado. Estou absolutamente deliciado com isto. Vou querer ter mais. É muito, muito top. Tenho que dizer, de tudo o que já te mostrei aqui até agora, é o meu item preferido. E lá está. Tu aqui por baixo, vais carregá-lo. Ele tem aqui a tal porta micro USB, vais também, tem aqui o botão do Bluetooth para emparelhar-te com o teu smartphone, com a aplicação, que eu não te vou mostrar aqui, mas tem uma aplicação para controlares isto, ligares, desligares a luz, meteres timers, todas essas situações. Gosto muito. Gosto muito. Vais ficar aqui até. Olha ali ao fundo. Pomos ali ao fundo, se calhar. Olha lá ali a pintarola. Muito nice. Bem, vamos aqui ao último item barato. E o último item barato é um item que eu acho que tu vais gostar, mais que não seja, porque é uma coisa útil se ainda não estiveres. E à medida que eu estou aqui a tirar o item, tu vais, se calhar, perceber o que é que é. Não sei. Só de olhar para ele, já sabes o que é. E nos comentários já sabes o que é que isto é. Ora, isto é nada mais, nada menos que uma coluna Bluetooth, exatamente, para reproduzires a tua música alto e bom som. Nothing but amazing bass. Estás a ver aqui, tens três sound effects diferentes. Tens aqui duas maneiras de ligar, quer seja a eletricidade, quer seja por bateria, para fazeres dela uma coluna portátil. Tem uma bateria de 4400 mAh, 20 watts de potência, audio in, para os telefones que ainda têm um headphone jack, que infelizmente não são muitos. RIP. E tens ainda aqui NFC, para um emparelhamento ainda mais simples se tiveres um telefone Android com NFC. Aqui tens a tua interface com o auxiliar para reproduzires música. Aqui a interface microSD para meteres aqui também um cartão com a memória com música, aqui como vais carregar a coluna e aqui o power. E vamos lá dar power nisto. Waiting for connection. Waiting for connection. Então pera lá que eu vou-te já conectar isto aqui tudo. Vais ser conectado de uma maneira que tu nem sabes. Bluetooth connected. Agora como diz o outro, dá-lhe gás. Tens aqui os controlos em cima. Será que ele dá para pausar a música? Dá sim senhora. O base disto... Ui! Ui! Vou-te dizer para o tamanho desta colunazinha. Eu não estava nada à espera. O tamanho, o peso, o preço. Calma. Eu não estava nada à espera deste base, destes graves que vieram agora aqui. Pau! E vou-te dizer. Não é uma coluna com uma qualidade, uma fidelidade musical espetacular. Claro que não é. Agora, para uma festa, para ouvir com os teus amigos, eu acho que é muito interessante. Porque lá está. Mas vou-te dizer. É interessante. Imagina. Estás num jantar em casa com os teus amigos e tens esta música e tens isto ali a coluna a tocar uma musiquinha no fundo e estás a curtir uma musiquinha ambiente. Pois entretanto vem aquele som que tu tens de dançar aquilo. Metes mais alto, curtes e... Já está nice. Uma colunazinha nice. Mas bem, meus amigos, já sabem. Todos estes links vão estar na descrição aqui para os produtos todos que tivemos a ver. Tudo o que está aqui, está aqui e aqui. Vai estar tudo na descrição. Toda esta situação que eu agora vou ter que ir arrumar. Portanto, se tiveres alguma dúvida que eu te possa ajudar, diz nos comentários. Eu estou lá sempre a ver. Para ver o que é que eu posso esclarecer. O que é que eu posso ajudar ainda mais a vocês. Ou mesmo vocês próprios ajudarem-se entre si. Que é uma coisa que eu gosto muito de ver. E portanto, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui foi o Bernardo. Por hoje é tudo. Não é tudo que eu tenho que arrumar isto e ainda tenho que tirar a tabernáculo. Mas para vocês é tudo.